Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TVE desta quinta-feira, 28 de março. Feriadão da Semana Santa movimenta a rodoviária e estradas que ligam Porto Alegre ao litoral e ao interior do estado. Conheça o trabalho do ativista social gaúcho escolhido como embaixador do Brasil em conferência na Universidade de Harvard. Saiba qual a importância de uma boa noite de sono para a saúde e confira as atrações da agenda cultural para este feriadão. O feriadão da Semana Santa já começou e muita gente está pegando a estrada para passar a Páscoa com familiares que moram em outros municípios. Aqui na capital é grande o movimento nas rodovias que levam ao litoral e ao interior do estado. Na Freeway, a expectativa é que 200 mil veículos trafeguem nos dois sentidos da rodovia até domingo. A recomendação para quem ainda não pegou estrada é deixar para viajar depois das 4 da tarde de sexta. Para o retorno, os melhores horários são no domingo, antes do meio-dia, e segunda-feira, depois das 10 da manhã. Na estação rodoviária de Porto Alegre, o movimento também é intenso e pelo menos 110 horários extras devem ser disponibilizados. A administração do terminal estima que 12 mil pessoas deixem a capital de ônibus a partir de hoje. E vamos conferir como fica o tempo neste feriadão de Páscoa? A sexta-feira santa vai ser marcada pela instabilidade em todo o estado. Veja no mapa da previsão. Neste feriado, há chance de pancadas de chuva em todo o Rio Grande do Sul. Na maior parte do estado, as precipitações devem começar ainda pela manhã. Já no fim de semana, a tendência é que a instabilidade fique mais restrita ao sul. E as temperaturas sobem um pouco nesta sexta na comparação com os últimos dias. Mínima de 20 e máxima de 30 graus em Porto Alegre. Variação entre 16 e 26 em Maral. E termômetros marcando dos 18 aos 28 graus em Jaguarão. E mais de 200 toneladas de pescado já foram comercializadas na Feira do Peixe de Porto Alegre. A expectativa dos organizadores é atingir a meta de 355 toneladas em vendas até amanhã, a uma da tarde, quando termina a edição de número 244 da feira. Conforme a Prefeitura da capital, mais de 300 mil pessoas já circularam pelas barracas instaladas no Largo Glênio Pérez este ano. Ao todo, são 40 bancas de pescados resfriados e congelados e 4 bancas com a comercialização de alimentos, como tainha assada na taquara, porção de violinha, bolinhos e espetinhos de peixe. E quem quiser aproveitar ainda nesta quinta-feira, pode fazer uma visita ao evento até às 10 horas da noite. E foi adiado por 30 dias o início da vigência dos decretos que entrariam em vigor no dia 1º de abril, revisando a concessão de benefícios fiscais no Rio Grande do Sul. Neste período, o governo pretende construir uma alternativa para a recomposição das receitas do Estado. Conforme o Palácio Piratini, a decisão foi tomada atendendo a consenso entre entidades empresariais, associações e sindicatos gaúchos. Agora a gente apresenta uma iniciativa sociocultural que está mudando a cara da capital gaúcha. Você sabia que a zona norte de Porto Alegre tem uma rota do grafite? A repórter Clarissa Lima esteve lá junto com o idealizador do projeto para conhecer melhor esse trabalho. Este é o Beco do Grafite, na Vila Elizabeth, bairro Sarandia, em Porto Alegre. Desde fevereiro do ano passado, as obras passaram a fazer parte do dia a dia dos moradores, revitalizando um espaço que antes era degradado. A escolha dos artistas foi feita a partir de um edital que teve a participação de 80 candidatos gaúchos. Seguindo a rota do grafite, mais algumas quadras à frente, nos deparamos com esta gatinha, a Camila, que pertence aos donos desta pet shop. A bichana foi inspiração do artista e aparece pintada na fachada lateral do estabelecimento. Já nesta paróquia, o grafite tem como tema as comunidades quilombolas e indígenas. A fachada do posto de saúde também ficou mais colorida. É a arte urbana cumprindo o seu papel de transformar a paisagem das cidades, transmitir diferentes ideias, trazendo mais vida e mais alegria para as comunidades. E é por conta de projetos socioculturais como esse que o Tiago Santos vai para os Estados Unidos palestrar nas universidades de Harvard e MIT. É que ele foi escolhido como embaixador do Brasil na décima edição da Brasil Conference, que acontece nos dias 6 e 7 de abril em Cambridge, com o objetivo de debater ideias para construir um país melhor. A gente está recebendo o Tiago hoje aqui no estúdio. Tiago, antes de mais nada, parabéns por essa conquista, porque a gente sabe que são 10 selecionados nesse projeto de embaixadores, apenas 10 em todo o país. Ele é o único representante gaúcho. Como foi esse processo? Por que você foi escolhido? Boa noite. Boa noite, Dalva. Boa noite aos nossos espectadores. Agradeço a oportunidade, agradeço o espaço que a TVE está dando para apresentar esse projeto e as iniciativas de impacto social aqui de Porto Alegre. Então, como tu disseste, eu sou um dos embaixadores da Brasil Conference. Foi um processo seletivo que a Brasil Conference realiza. Todos os anos eles selecionam 10 embaixadores para representarem o Brasil lá em Boston, nos Estados Unidos, e apresentar esses projetos de impacto social que esses brasileiros estão desenvolvendo no Brasil inteiro. Então, eu sou o único gaúcho selecionado como embaixador e vou representar a nossa cidade, o nosso estado, lá nos Estados Unidos. Que legal. E o que você vai apresentar lá? Por que é importante também fazer esse networking, objetivos que você tem no evento? Perfeito. A gente vai apresentar aquilo que nós estamos fazendo aqui em Porto Alegre. Um dos nossos projetos de impacto social tem sido essa rota turística de grafite, a primeira rota turística de grafite aqui da capital gaúcha. Esse projeto que teve como iniciativa a ideia de promover o turismo periférico, de trazer cores, de trazer arte, de levar cultura da periferia. Muito a proposta também de fazer um movimento contrário daquilo que a gente costuma ver, que é a periferia se deslocando da sua região periférica para consumir cultura, arte no centro. E a gente quer fazer esse movimento contrário, que o centro da cidade possa ir até a periferia para consumir arte e cultura, produzida por nós lá na periferia. E vocês já têm um passeio, né? Com um guia, um passeio guiado por essa rota do grafite. Sim, lá nós promovemos visitas guiadas com empresas, com escolas, com instituições, com grupos turísticos. Então, todos que quiserem conhecer essa rota, podem entrar em contato conosco nas nossas redes sociais do projeto, do Viva Elizabeth, do Coletivo Abrigo, e agendar uma visita guiada conosco. A gente vai ter a maior alegria, a maior honra de receber vocês lá na nossa rota de grafite. Mas a ideia é ampliar esses projetos, né? Vocês querem conseguir recursos nos Estados Unidos? Sim. Porque a gente tem visto os benefícios desse projeto para a nossa comunidade, né? Junto com uma parceria que nós fizemos com a pós-graduação de Sociologia da URGS, a gente tem feito pesquisas na comunidade e percebeu o quanto que essa rota turística de grafite impactou a percepção de segurança da comunidade, né? A comunidade tem sido mais ocupada, esses espaços estão sendo mais ocupados por grupos, por pessoas, e a nossa ideia é ampliar essa rota e os projetos que acontecem dentro desse espaço, dentro desse território, né? Pode, inclusive, ser uma fonte de renda para a comunidade que, se envolvendo nesse passeio turístico, vocês têm intenção de que isso aconteça? Nós buscamos isso, né? Já a partir dessa nossa rota turística, nós já começamos a produzir produtos relacionados à rota, como camisetas, bolsas, postais, e a nossa ideia é que, a partir dessa rota e com os recursos que a gente pode conseguir através desse projeto, é a gente poder gerar emprego e renda para essa comunidade também, né? E qual a tua expectativa lá para esse grande evento nos Estados Unidos? Porque tem nomes de peso que vão participar, né? Não sei se você pode comentar um pouquinho de quem vai estar presente também, por que é tão importante a gente fazer esse debate, lembrando, né? Lembrando, não, destacando aqui que o tema dessa edição é o Encontro de Vários Brasis. Ideia de realmente mostrar muitas faces do Brasil, trazer para o debate soluções também que ajudem a transformar a realidade social. Então, lá na Brasil Conference, a gente vai reunir brasileiros e brasileiras de todos os campos, seja da política, da economia, da cultura, das artes, e a proposta da gente poder reunir esses brasileiros de diversos campos é o que deixa esse evento, essa conferência tão rica, né? De possibilidades, de aprendizagens. Então, a minha expectativa lá é que eu possa também aprender, não só levar, claro que eu fui convidado lá para a gente poder contar um pouco do impacto social que nós estamos gerando aqui em Porto Alegre, mas a minha expectativa é que eu possa também aprender com aquilo que outros brasileiros têm feito pelo Brasil e pelo mundo. Porque tem, inclusive, mentoria especializada, capacitação e liderança, então vai ser uma troca muito legal. Não, com certeza. A gente já tem recebido, antes do evento, a gente já tem recebido uma série de mentorias, de treinamentos, de conselhos. Isso já tem sido um aprendizado grande, né? Então, a minha expectativa é que agora chegando em Boston, e claro, eu acho que é importante também dizer, né? A gente está falando de um jovem da periferia de Porto Alegre, que está saindo da periferia do bairro Sarandi, que é uma das comunidades mais violentas do Estado, faz parte do programa do RS Seguro, inclusive, e agora está conquistando os palcos de duas universidades que talvez sejam uma das mais importantes do mundo, né? Que é Harvard e MIT, então acho que isso também é um destaque, né? Algo importante de ser dito. Com certeza. Até porque a tua trajetória pode inspirar muita gente. Com certeza, eu espero que sim, né? A minha expectativa, claro, é que não só eu posso alcançar esses espaços, mas que outras pessoas de dentro da minha comunidade possam alcançar esses lugares, né? Eu acho que essa é a mensagem também que fica para a nossa comunidade, né? Que as mulheres que lá vivem, que as crianças que lá vivem, que os jovens que lá vivem, podem alcançar outros espaços muito maiores, né? Parabéns mais uma vez, primeiro, né? Por essa conquista de ir representar o Brasil, Porto Alegre, o Grande do Sul, lá fora, mas também por todo esse trabalho bonito que você vem realizando e que continue rendendo mais frutos, ajudando muita gente. Obrigado, Ana. Obrigado. Uma boa noite. Uma noite. E boa viagem. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta, a gente fala sobre a importância de uma boa noite de sono para a saúde. Tem também as atrações da Agenda Cultural para o feriadão da Semana Santa. Em Porto Alegre, um fim de tarde com o céu nubuado. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura na casa dos 26 graus. Redação TV é de volta para falar sobre a importância de uma boa noite de sono. É que nós passamos quase um terço da vida dormindo, mas damos pouca atenção para a necessidade de um repouso de qualidade. A reportagem é da TV Cachoeira, nossa parceira na região central do estado. Há um soninho tranquilo, profundo. Quem não aprecia? E mesmo sabendo, muitas vezes a gente não se dá conta que dormir bem é o combustível para o bom desempenho do nosso corpo, da nossa mente. Enquanto dormimos, muitas coisas acontecem no nosso corpo. Substâncias e hormônios são produzidos e ativados naturalmente, apenas com o corpo em repouso. E entre tantos benefícios, dormir bem reduz o estresse, aumenta a imunidade, melhora o raciocínio, rejuvenesce a pele, controla o apetite e melhora o humor, entre tantos outros bônus. Mas para garantir uma boa noite de sono, não basta fechar os olhos. É importante cuidar alguns detalhes. Pesquisas e estudos apontam que devemos dormir em torno de 8 horas por dia. Um terço de nossa vida passamos dormindo, em repouso. Divida sua idade por 3 e terá a média de quanto você já dormiu até agora. E os grandes responsáveis pela qualidade do sono da gente seguramente são o travesseiro e um bom colchão. E mesmo quando um bom colchão e travesseiro não garantem aquele repouso adequado, o ideal é revisar alguns hábitos e rotinas pessoais. A forma mais tranquila, a forma mais fácil, né? É fazendo o diário do sono. Onde a pessoa pode escrever num caderno ali, a hora que ela vai dormir, né? Se ela tem algum despertar noturno, se ela acorda, às vezes tem pessoas que acordam para comer durante a noite, ou se demorou para retornar ao sono, né? Para ver se a gente consegue estabelecer um padrão. Diante desse padrão, que é uma forma fácil de fazer, reconhecer, daí a gente vai estabelecer algumas estratégias para promover, no caso, a higiene do sono. O que é higiene do sono? É simplesmente a gente tentar restaurar essa função natural de adormecer, de descansar, né? Que é, por exemplo, a gente respeitar a questão da diminuição das luzes no período próximo ali de deitar para dormir, né? Por exemplo, uma ou duas horas diminuir ali a quantidade das telas, diminuir ali a TV, televisão, né? Evitar ver notícias muito preocupantes, que às vezes tem jornais, né? Ou coisas que hiperestimulam o cérebro, né? Também a questão da alimentação, né? Não fazer alimentações muito pesadas durante a noite, né? Isso pode prejudicar o sono. Então a pessoa vai aprendendo a se preparar para dormir. E isso é o primeiro passo para a gente conseguir uma boa qualidade de sono. Uma coisa que a gente vê bastante nos dias de hoje é que elas são a alteração do sono nas crianças e adolescentes por causa do uso de telas. É extremamente comum, né? Crianças e adolescentes ficarem jogando, né? Jogando, que é uma atividade hiperestimulatória, né? E vai durante a... vai passar aí meia-noite, uma hora, né? Às vezes os pais não conseguem controlar. Isso vai criando desde cedo uma certa alteração dessa rotina e que tende a ser... tende a piorar durante a vida adulta, trazendo aí os prejuízos que a gente sabe que a falta de sono pode acontecer. Tá aí uma boa pedida para esse feriadão de Páscoa, né? Colocar o sono em dia. Mas você também pode optar por curtir as muitas atrações culturais que vão marcar essa semana, esse fim de semana, melhor dizendo. Olha só a nossa agenda. Nesta quinta, tem pata de elefante no gravador pub, às oito da noite. O grupo de rock instrumental está há mais de duas décadas na estrada e pode tocar composições inéditas. Na mesma noite, a banda Hurricanes também se apresenta por lá. Márcio Massa vai estar no Bárbaro Cervejas Especiais nesta sexta, às oito da noite. O cantor e instrumentista soma 35 anos de trajetória. No repertório, rock clássico, blues, jazz e pop. A entrada é gratuita. Toque, uma comédia obsessiva compulsiva está de volta ao Teatro São Pedro. Um sucesso de público que aborta com bom humor questões de saúde mental. As apresentações vão acontecer sexta e sábado, às oito da noite, além de domingo, às seis da tarde. O texto é de Arthur José Pinto, com direção de Ruth Pereira. A banda Capital Inicial traz o tour 4.0 para o estado. Vai ser nesta sexta, às onze da noite, no Park Shop, em Canoas. No setlist, os sucessos dos 40 anos de carreira do grupo, além de canções mais recentes. Riffmaker é a atração no Divina Comédia, neste sábado, às oito da noite. A banda interpreta clássicos do rock e presta tributo a grupos consagrados do gênero, como ACDC e Iron Maiden. Já a tribo Brasil sobe ao palco no Matita Perê, também no sábado, mas às nove da noite. O repertório é variado, incluindo os estilos mais dançantes, até clássicos da música popular brasileira, combinação que ajudou o grupo a se tornar um dos mais apreciados na noite de Porto Alegre. E começa daqui a pouco, às oito da noite, no auditório Araújo Viana, o Concerto Jobim Sinfônico, uma homenagem da OSPA aos 50 anos da TVE e 35 anos da FM Cultura. Os ingressos estão esgotados, mas a repórter Patrícia Salvadori foi lá conferir o ensaio e traz um pouquinho dos bastidores dessa grande apresentação. Um nome que na música brasileira ressoa profundamente com melodias elaboradas, arranjos precisos, harmonias sofisticadas e letras poéticas. Tom Jobim. Para o espetáculo Jobim Sinfônico, os instrumentistas da OSPA dedicam sua destreza e sensibilidade sob regência do maestro Evandro Maté. E nada melhor que fazer Tom Jobim, que eu acho que é o grande nome da nossa música popular brasileira. Tem uma harmonia riquíssima, porque ele uniu a música brasileira ao jazz e a outras tendências. E isso fecha muito bem com a orquestra. Os timbres da orquestra acabam combinando muito com a proposta da música de Tom Jobim. Mas qual é o desafio principal de manter a autenticidade do Tom Jobim, mas também acrescentar essa essência própria da sinfônica? Exato. A gente está mantendo todas as estruturas originais, de harmonia, melodia das músicas do Tom Jobim. E obviamente que os timbres dos instrumentos de orquestra dão um toque especial. Então os arranjadores que fizeram isso procuraram explorar esses timbres diferenciados dentro da música e da estrutura do Tom Jobim. O projeto é uma criação original do filho de Tom, Paulo Jobim, e de Mário Ednê. A iniciativa reuniu partituras autênticas e arranjos orquestrais das composições em um álbum duplo e DVD que recebeu o Grammy Latino em 2004. Você imagina, isso foi gravado em disco, no estúdio, com alguns músicos de cordas, não uma orquestra cheia, né? Então, para você equilibrar, o Tom gostava de usar as flautas muito, né? E na orquestra, as flautas, você tinha que ter o dobro de flauta para poder soar. E aí, no caso, a gente teve que optar, escolher, por botar clarinete, dobrando, às vezes uma trompa, às vezes um fagote, dependendo do som da flauta, se flauta é alta ou flauta é baixo. Com suas orquestras e seus maestros, seus músicos, os artistas convidados, intérpretes, isso tudo permite uma imersão nessa obra tão bonita do Tom. Vai mantendo o legado vivo, que a ideia é essa. A iniciativa adapta o repertório para solistas conforme cada apresentação. Na capital gaúcha, o concerto inclui um quarteto vocal, bateria e baixo. Daniel Jobim, neto de Tom, defende o legado. É música de verdade, né? Nota por nota, orquestra, som de verdade. É um trabalho muito bonito e o público vai gostar muito. Zé Ibarra, vocalista da banda Bala Desejo, empresta sua voz a algumas canções. Para mim, o Tom Jobim, talvez eu chamo de maestro soberano, e não é à toa, para mim é totalmente importante na minha formação musical, eu ouvi desde criança as melodias e alguns compositores, músicos, e ele era tudo isso, né? Compositor, instrumentista e arranjador, consegue, eu sinto, consegue fazer cinema através do som. E o Tom Jobim, ele fez, né? Ele descreveu um cenário que ele inventou, porque também nem é o cenário real, ele criou uma ilusão do que seria o Rio, a Bossa Nova, aquela coisa, e entregou para a gente. Então, o fato de a gente estar aqui hoje, em 2024, já mostra, já prova, como grande foi a importância desse sujeito para a música. E eu fico muito feliz de estar aqui cantando, enfim, vocalizando as criações. E tento não mudar nada, porque em Tom Jobim não se tira nada do lugar, porque é tudo muito perfeito, muito lindo. E o espetáculo também é uma homenagem aos 50 anos da TVE. Eu estou na OSPA há 35 anos, e eu lembro do tempo ainda em que a TVE tinha um caminhão e levava ali na João Teles, ao lado do antigo teatro da OSPA, para transmitir os concertos da OSPA, né? Eu tenho certeza absoluta que a OSPA é uma orquestra muito querida em todo o estado, principalmente quando viaja para o interior, justamente porque a TVE contribuiu muito com isso, porque ela transmitiu sempre, historicamente, todos os concertos da OSPA, e deu oportunidade para que as pessoas de todo o estado tivessem acesso à cultura da música de concerto. E nós encerramos com uma palhinha do ensaio da OSPA, lembrando que amanhã, data do aniversário de 50 anos da TVE, nós vamos exibir ao longo do dia uma série de reprises de programas que marcaram a história da emissora. Às 9 da noite, também tem uma estreia, uma nova atração, o programa Sobre Nós, com foco na diversidade e na pluralidade de corpos e ideias. Já às 10 horas, é a vez do especial Memória TVE 50 anos, a nossa história. E depois da OSPA, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Obrigada pela companhia, boa noite e um ótimo feriadão de Páscoa a todos. Tchau. 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 Tchau.